Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje no nosso Congresso Virtual de Ciências Universidade e Transformações para a Sociedade. Hoje o tema dessa mesa, muito importante, que a gente vai tratar de cidades, meio ambiente e promoção do bem-estar. Então gostaria, antes de mais nada, agradecer a participação da professora Deise Salvador e do professor Daniel Araque, do professor Camilo Seabra, de estarem hoje junto conosco para compartilhar as suas experiências e provocar, me provocar e provocar todos que estão acompanhando no debate desse tema. Gostaria de colocar para vocês que esse tema foi escolhido, dada a problemática que a gente enfrenta hoje de degradação ambiental. Me refiro tanto à perda de hábitos terrestres e aquáticos, quanto à questão da contaminação. Então essa falta de gestão, planejamento, que integra tanto o desenvolvimento urbano, econômico e ambiental, coloca em risco não só a biodiversidade, mas coloca em risco a saúde, né? Uma questão de saúde vira uma questão de saúde pública. E, bom, esse tema é complexo, abrange diversas áreas do conhecimento, né? A gente tem que tratar ele de modo interdisciplinar, e a gente sabe que esse problema não tem uma saída simples, né? A gente não vai conseguir ter uma solução imediata, né? Para tudo que a gente vem colocando de pressão no nosso, no meio ambiente. Então eu gostaria de ouvir, né? A opinião de vocês que vêm estudando, vêm, vêm dedicando boa parte da pesquisa de vocês, da formação dos alunos de vocês em volta desse tema. Então seria muito importante ouvir, seria muito bom ouvir vocês. Então eu gostaria de começar pela professora Deise. A professora Deise, ela é formada em ciências biológicas na modalidade médica pela PUC de Campinas, depois fez mestrado e doutorado em genética pela USP de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Leiden, na Holanda. Tem um currículo, né? Excepcional aqui de... que expira muito, provavelmente expira muitos alunos que passam por ela e muitos pesquisadores na sua volta, porque ela é membro do... atualmente é pesquisadora da Faculdade de Medicina de Botucatu, membro do corpo editorial do periódico genético em molécula biológico, já foi presidente da Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental, coordena o programa de pós-graduação em patologia, membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, coordenadora do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de genética e atualmente atua nas áreas genética com ênfase em mutagênese ambiental, toxigenômica e nutrigenômica. A professora Deise já publicou mais de 170 artigos científicos, orientou 19 mestrandos e 23 doutorandos. Então, por favor, Deise, fica à vontade, né? Estamos ansiosos para ver a sua contribuição. Aí hoje a gente vai organizar as três palestras, cada um vai ter os seus 15 minutos para apresentar e depois eu vou abrir para as perguntas e a gente interagir com quem estiver nos assistindo, tá bom? Por favor, Deise, com você. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite da Universidade por participar deste encontro. e dizer que é um prazer muito para mim, por estar para poder ver o trabalho que nós nos realizamos, pelo menos, nessa área de mutagênese ambiental. Não, vou deixar de lado, não vou falar quanto tempo. Então, é um prazer grande, né? Isso aí foi insistido para falar um pouco sobre a poluição hídrica e os efeitos sobre a saúde genética. Nós sabemos, existem muitos dados na literatura mostrando os problemas que estão causados pelos por outros produtos do Evo, e Rins e Mara. Você marcou outros slides para mim? Foi eu que faço. Muito bem, então, vamos um pouco cuidar. Aqui, eu controlo aqui o estado do próximo slide. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre os impactos genéticos, especificamente corantes de peste, que são descartados em rio. E esse é um problema grande, especialmente aqui no estado de São Paulo, onde nós temos um complexo de indústrias têxteis muito grande. Próximo, só meu. Antes de entrar no assunto, provavelmente, eu vou lembrar a vocês dos grandes desastres ambientais que já ocorreram e que causaram sérios problemas para a saúde do homem. Primeiro, a doença de Minamata, o desastre de Minamata, que foi por contaminação de mercúrio, causando vários defeitos neurológicos. Nós tivemos o acidente de Chernobyl, que todo mundo deram de ilustrar, em 1986, que aconteceu. Também, a nuvem de radiação espalhou pela Europa, traz até hoje, que foi o estado do homem, do homem, do homem. Mais recentemente, tivemos mais pesados do Mariano e do Minas Gerais, com o derramamento da barragem, do verão. E o ano passado, também, aquele grave acidente, que é o petróleo no litoral do Brasil. Próximo, por favor. As consequências dessa poluição ao meio ambiente são enormes. Aí, eu cito algumas, mas não vou detalhá-las, porque vai entrar na parte de poluição ambiental e as consequências dos acidentes. Mas, só para dar uma ideia, existe um efeito de mudanças climáticas, destruição de água e até a extinção dos céspedes. As consequências para a saúde da poluição, da água e do solo, pode ir desde uma dor de cabeça, entre aspas, uma simples dor de cabeça, até outros meios de um processo inogênico, de desaparecimento de sumôs. Próximo, e muitas instituições internacionais e periódicos e vários estudos, muito bem delineados, já mostraram, por exemplo, que a poluição do ar causa câncer, isso já é confiável aos próximos, e que pode também a poluição do ar causar outras doenças degenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Os efeitos, os principais efeitos adversos devido à poluição, são alterações histopatológicas, alterações genéticas, alterações genéticas ou genotoxicidades, que é o meu enfoque hoje. Então, nós vamos falar sobre os efeitos dos poluentes, sobre a saúde genérica. Próximo. Só para localizá-los um pouco, especialmente aqueles que não têm o seu foco, os poluentes ou os vícios, como a radiação e os agentes biológicos, podem interagir com a molécula e a saúde genética, graças à molécula. Esses danos, se eles não forem adequadamente separados por um sistema, o sistema que ela tem, pode fixar a mutação. Então, nós perguntamos, quais são as possíveis consequências das mutações próximas? Essas mutações, então, elas podem ser mutações gênicas, entre aspas, pequenas, onde há apenas uma mudança de base, mas essa única mudança de base levar a uma proteína e, consequentemente, um fenótipo alterado da célula ou de uma organica, pode ser mutações gênicas ou estruturais que são responsáveis, por exemplo, sobre várias síndromes genétricas e no nosso contexto próximo. As consequências dessas mutações, como eu leio, vão bem com ênfase degenerativas, passando a processo de envelhecimento, que hoje, em caso, o processo de envelhecimento é um acúmulo de alterações no DNA, alterações dessas que não são preparadas, pode levar a danos em células germinativas, causando impermeabilidade, ou que esses danos possam ser alteração simples, causando a formação de embriões com defeitos. Além dos agentes poluídos poderem causar essas mutações, eles podem causar alterações genétricas também, mas que não são alterações nas moléculas do DNA. alteram apenas a expressão de genes produzindo proteínas em quantidades alteradas. Ou são expressas em maior quantidade, ou em quantidade. Mas a molécula do DNA está intacta. Este é um efeito que hoje se fala tóxico genoma. Esse é um efeito que hoje se fala tóxico genoma. Então, como que nós identificamos que esses agentes ambientais têm que ser utilizados? Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Existem vários sistemas técnicos que podem ser utilizados para detectar essas mutações. Esses sistemas vão desde bactérias, ou até a análise diretamente no homem, por diversos tecidos. Então, pode ser por coleta de sangue, de urina, de pênis, de célula da mucosa pulcal. E a escolha desses testes depende do tipo de alteração que se quer identificar. O órgão-alvo se quer analisar. O órgão-alvo se quer analisar. Próximo slide, por favor. Próximo. E depende, como eu disse, dos tipos do órgão que se quer analisar e também dos tipos de alteração genética que se quer identificar. E o poluente pode causar, por exemplo, se ele causa alteração de alteração, se ele causa alteração de alteração na molécula, ou não sendo genotóxico, não causando mutação, se ele altera a expressão de gênero. Existe uma bateria de testes já muito bem-vindo a agências internacionais, e vem sendo bastante usados na identificação desses compostos. Próximo. Bom, mas aqui, como eu disse no início do nosso bate-papo, eu vou falar um pouco de uma experiência que nós temos, que nós estudamos em nossos laboratórios, que se trata do efeito de poluição ambiental corporante. Nós sabemos, a da literatura, mostrando que, atualmente, um terço da população mundial não tem acesso à água potável. Portanto, recorre à água, por exemplo, em rios. Próximo slide. E, como eu disse também no começo do estudo, a contaminação dos resíduos públicos, que se sente no estado de São Paulo, onde a industrialização é muito alta, esse é um problema que tem que ser encarado e muito sério a forma dos toques. Muitos corantes são descartados em fios próximos às indústrias terrestres, e os incluentes terrestres. Eu pus aqui nesse slide, só para vocês receberem, que é uma variedade de corantes que algumas indústrias têm a preocupação de traçar as influentes, tirando a cor do efluente quando cai no rio, e outras não, descartam exatamente como se pode ver nesse slide. Próximo. Então, a data na literatura aqui mostra que os resíduos que são mais utilizados pela indústria terrestres, são os moléculas que têm esse radical, eles causam alterações, já foi ficado em estudos anteriores, que é alteração no DNA de bactérias, alterações cromossômicas, efeitos exóxicos e também toxicidade em uma série de micro-organismos. No entanto, não havia dado tempo que o canseio de explorantes vivem em células de mamíferas. Foi aí que nós optamos por fazer esse estudo. Comunidade convidados por outros investigadores para fazer uma avaliação genética do efeito desses compostos. Próximo. Bom, então, assim começamos. Esse estudo, como vocês podem ver aí, é um trabalho que foi realizado há mais de 13 anos, trabalhando com o explorante, com essa contaminação das indústrias. E nosso primeiro fato, então, foi avaliar que os influentes das indústrias, porque era descartado os rios, ele apresentava a caixa próxima. Assim que fizemos. Então, nós coletamos amostras do rio, do rio Ribeirão dos Cristais, que fica na região de Americana, próximo a Campinas. E essa, aletamos amostras após o descarpe do efluente da indústria cesta. E o que nos mostrou esse estudo? Próximo. Que, primeiro, tendo feito uma análise química, por cromatografia, do que existia nessa amostra de água, foram identificados, principalmente, três tipos de corantes. O corante violeta, o corante azul e o corante laranja. Havia outros, mas esses eram os principais. E, analisando essas amostras inicialmente em Salmonella, que é o sistema indíduo de bactérias mais utilizado, observou-se que essa amostra induzia mutações gênicas. Quando nós demos para os animais rastos em laboratórios para beber amostras dessa água, nós observamos que aqueles que ingeriram essa água, eles apresentavam um nível aumentado de lesões neopremioplásticas no pólo. Lesões dessas que são chamadas de postos de crípticas abertantes, que têm origem em uma mutação genética e que depois se prolifera para formar um tumor. No próximo slide, vamos ver como isso acontece. Você me ouve, Deise? Você ouve o Gustavo, Deise? Desculpe interromper. Deise, estamos recebendo aqui que o áudio está saindo muito picotado. O que é que eu faço? Está um pouquinho mais próximo. Eu ouço bem, mas estou vendo que as pessoas não estão te ouvindo bem na plataforma. Perdão ter te interrompido. Não, não, não. Tudo bem. Vamos ver se melhora. Você volta para mim? Próximo. Próximo. Sim. Então, como nós estávamos falando, vimos que aquela amostra coletada no... do Ribeirão dos Cristais, ela causava alterações pré-neoplásicas do polo. E aí vocês têm dois exemplos. Tanto o porante negativo, os animais tratados com o porante negativo, com o polo. Os animais não tratados com o porante, ou seja, o controle negativo, não apresentando lesões. E aqueles tratados com a água do excluente peço, apresentando as lesões pré-neoplásicas. E como eu havia começado a explicação no slide anterior, o processo de carcinogênese, eu acho que o professor Daniel talvez aborde um pouco mais isso, ele se origina de uma mutação que ocorreu, essa célula, por um outro estímulo, passa a se multiplicar, acumular mais mutações, que é a etapa de proteção, e pode levar ao surgimento de metásticos, e quando o tumor invade outros tecidos que não, onde ocorreu a mutação inicial. Próximo. Então, o que nós concluímos com esses estudos? Se o tratamento convencional da água, ou seja, a indústria tinha o cuidado, entre aspas, né, se nós temos que não adianta muito, de tirar a cor do porante, por tratamentos físicos, ela rompia aquela ligação entre as moléculas de nitrogênio, e isso faz com que o porante perca a cor. só cai na água como sendo uma água limpa, e na verdade não é. Foi o que nós vimos, né, que amostras coletadas após esse fluente apresentavam potencial carcinogênico. Então, isso foi a primeira conclusão, e que a mutação, então, que o porante tinha esse fluente. Muito bem, mas surgiu outra pergunta. Aquilo que nós coletamos era uma mistura de porante que tinha nos rios. Agora, um porante isoladamente poderia causar o mesmo dano? É importante estar por isso, para nós entendermos que os mecanismos de ação de cada um dos transportes. A estudo realizado por um grupo da Unicamp, detectou que em vários rios da região também americana, o porante de espécie red one, que é um porante vermelho, era encontrado em concentrações próximas a 0,5 microgramas por litro. E viram que nessas concentrações, esse porante era capaz de fazer alterações de uma série de rios. Mas, em rios, surge novamente a pergunta, ele teria a mesma capacidade nessas concentrações? Então, foi isso que nós realizamos um outro estudo, em que nós avaliamos apenas o porante vermelho em diversos órgãos e camundongos para ver se ele apresentava efeitos mutagênicos ou genotóicos. Avaliamos rim, líquido e medula óssea. E quais foram os seus dados? Próximo. Primeiro nós vimos que o porante era capaz de espalhar por todo o organismo e atingir vários órgãos. Quando o animal era eutanasiado e aberto, dava para ver que ele atingia todos os órgãos. Próximo. E que esse porante vermelho era capaz de induzir alteração cromossômica em células de medula óssea. Então, uma circulação sistêmica. e causar danos também no síntese e pensar no principal órgão de metabolismo dos corantes. Hoje nós sabemos, depois de outros grupos, que o principal caos de metabolismo desses compostos é o pólos, pela microbiota do cólon. Mas nós vimos que mesmo assim, ele é absorvido e entra no organismo e no síntese é capaz de causar alterações no DNA e alterações na expressão gênero. Próximo. Conclusão desse estudo, então, é que o corante tinha a capacidade de atingir todos os órgãos, era distribuído por todos os órgãos ali, que o efeito mutagênico variável, de acordo com algo. Então, os órgãos respondem da mesma forma ao ataque do composto. que o corante, além de induzir mutação, ele também era capaz de alterar a expressão de gênero sem necessariamente induzir uma mutação. Próximo. Muito bem. Então, nós vimos que no tecido somático, os corantes têm atividade mutagênica. Mas essa mutação ocorreria também, teria a possibilidade de acontecer em células germinativas. Lembrando que no caso do homem, por exemplo, as células germinativas são bastante protegidas no tecido. Elas têm uma barreira que protege contra a entrada de agentes físicos. Então, nós avaliamos, nesse estudo, o efeito desses corantes em células de testículo e diretamente nesses termatozoides. Próximo. E vimos que no testículo havia um aumento de alterações no DNA, mostrando a capacidade desse ex-corante em atingir a célula germinativa e prótomo. E também causar alterações nos espermatozoides. Tanto alterações para a morcologia dos espermatozoides, como danos primários na molécula dos espermatozoides. dos espermatozoides. Quais são as consequências, as possíveis consequências dessas alterações? Tanto a incertividade do indivíduo exposto ao corante, como possíveis danos que podem ser transmitidos às gerações seguintes. Então, vocês vejam a gravidade da exposição a esses compostos. Próximo. Então, a conclusão, né? Que além das células tomáticas, também poderia acontecer em células germinativas. Próximo. Já falei um beijo. Muito bem. Enquanto esses estudos estavam sendo realizados no nosso laboratório, os grupos de pesquisa da Unicamp continuavam realizando testes em bactérias. E eles viram o seguinte. Mesmo depois de clorada a água dos rios onde havia o descarte desses corantes, ele continuava apresentando potencial mitagênico. Porque o corante, pela cloração, formava novas moléculas. E essas moléculas tinham aumentado a sua capacidade de mutação. Ao mesmo tempo que você clora a água para consumo humano para tirar bactérias e outros organismos, essa mesma cloração pode potencializar o efeito de compostos existentes no ambiente. Então, sabendo disso, nós vamos testar se esses mesmos compostos que causam alterações em bactérias são capazes de causar alterações processais, causar alterações também em organismos em vivo, em mamíferos, em células de mamíferos. E aí nós escolhemos esse 200 mil benzo-friazol, que é um subproduto do corante violeta e que é um subproduto também bastante encontrado nas regiões americanas em locais após o descarte dos fluentes próximos. Então, nós avaliamos o efeito desses CDPA, desses subprodutos, dos células de cólon, de medula óssea e de fígado. Novamente, de medula óssea, teve um aumento de alteração clorozônica, um aumento de alterações moleculares ao nível do DNA, alterações em células de cólon com menos efeitos ou, nesse caso, esses produtos que precisam ser utilizados. O que nos levou a pensar que o metabolismo desses compostos ocorre principalmente, principalmente, não, especialmente no cólon antes de acontecer o vírus. Próximo. Então, a conclusão do estudo, o processo de tratamento de água contaminada por porante efeitos pode produzir subprodutos com maior potencial mutagênico. E isso é um grande risco para a saúde humana e animal, porque a água de muitos desses rios vão servir para o abastecimento dos cidades para consumo humano. Próximo. 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 Bom, então, quais são as próximas etapas? Essa, que nós já começamos, que agora vê que esses subprodutos podem causar alteração de células terminativas do indivíduo exposto, e quais as possíveis consequências desses efeitos para a prós. E outro estudo também que vem sendo realizado em colaboração com o grupo da Universidade Estadual de Marindá, é que o tratamento dos efluentes dessa indústria, dos fungos erupíticos que podem metabolizar a molécula desse explorante, poderia minimizar o efeito do explorante. Uma vez que a acloração ou a descoloração dos explorantes que são exultados, que são descartados no rio, não tem reduzido o seu potencial mutativo. Próximo. Eu acho que é isso. Eu ultrapassei meu tempo. Desculpa, Gustavo. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho e mostrar, deixar claro todos os riscos que nós temos da exposição a esses contaminantes ambientais. Mas, obviamente, muito há de ser feito ainda. Eu gosto que o Camilo vai falar dos efeitos em águas marítimas e oceanas. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição de vocês. Acho que no último slide tem meu e-mail e o endereço do nosso laboratório. Muito obrigada, Gustavo. Professora Deise, muito obrigado pela clareza na apresentação, por ter mostrado todos esses passos que a gente sabe que não se constrói de um ano para o outro, mas envolve a formação de vários estudantes e de muito esforço na captação de recursos e novos projetos. Parabéns. E acredito que eu já fiquei muito mais curioso para entender sobre a sua pesquisa e acredito que agora com as outras palestras vai ficar ainda mais gostosa, né, essa sessão que a gente está montando. Vou chamar agora o professor Daniel Araque Ribeiro para nos presentear com a palestra dele. O Daniel fez odontologia, né, graduação e mestrado, depois foi para doutorado em patologia na UNESP. Hoje ele é do nosso corpo docente da UNIFESP, do Instituto de Saúde e Sociedade, professor associado e livre docente do Departamento de Biociências. O Daniel, ele se destaca no nosso grupo, mas também no meio científico, pela sua produtividade acadêmica. Ele é pesquisador com C do CNPq. Hoje já tem mais de 300 artigos publicados, já orientou 39 dissertações de mestrado, 15 testes de doutorado. Então, Daniel, vai ser um prazer te ouvir, prazer poder estar aqui nesse tema tão relevante que é o meio ambiente e a saúde humana. Por favor, Daniel. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. É um prazer eu estar aqui hoje pra mostrar um pouquinho do que o laboratório faz e do que a gente está se debruçando também, assim como a professora Deide. A gente está investigando e se dedicando a esse tema da interação entre a cidade e o meio ambiente e os efeitos aí, na uma grande maioria das vezes, nocivos à saúde humana. Pode passar pra mim, Gilles, por favor? Muito bem, vamos começar o próximo. Antes de eu começar a apresentação, acho que com a propriedade eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso foco que o laboratório estava se dedicando. A gente tem sempre que lembrar, e eu trouxe aqui um pouquinho das diretrizes da nossa Constituição Federal, que diz que nós temos que viver e manter um ambiente equilibrado, né? Seja pelos nossos governantes, mas pelas novas atitudes também, né? Mas nós temos que ter direito a um saneamento básico, como a memoria de radina e também a água, e tudo isso aqui é uma área de aprovação de saúde, da qual a própria Constituição de Saúde Socioambiental. Próximo. A própria Organização Mundial de Saúde, né? Com essas questões ambientes que estão se explorando cada vez mais, não só em nosso país, mas no mundo inteiro, ela está com isso, tem as diretrizes e algumas informações disso, né? Seja no foco de sustentabilidade e saúde, economia de saúde, governança e saúde no meio ambiente, cujo objetivo, independente desse qual foco é tratar dessa discussão, é que a relação do homem com o meio ambiente, ela é essa subvergência de estratégia de prevenção para o controle de doentes. Se o homem, ele viver, né? Se ele se inserir adequadamente no meio ambiente, a promoção de saúde, ela será muito mais profita, muito mais adequada. Isso parece uma questão óbvia, mas infelizmente não é o que a gente vive na realidade, principalmente no nosso país. Pode passar. Muito bem. Mas como que a gente estuda, né? E como que a gente investiga essa interação que a gente diz entre o homem e o meio ambiente? Aqui no tema desse fórum, principalmente o homem urbano, né? Que vive nas cidades, né? Essa interface, essa intersecção, ela precisa ser, para ser investigada, ela precisa ser adotada de estratégias interdisciplinárias. Então, lá como a professora Deise mostrou, né? Utilizando as metodologias que nós temos aí disponíveis atualmente na literatura. Ninguém vai querer inventar a roda, né? Então, a gente acaba utilizando essas metodologias tradicionais, né? Seja nos sistemas in vitro, ou na utilização de animais de experimentação, ou de espécies aquáticas, ou de micro-organismos, até você avaliar o efeito no próprio ser humano, né? O que eu chamo de do bicho-homem, né? Então, o que a gente faz? A gente usa essas metodologias tradicionais, faz essas abordagens, mas sempre propondo um projeto interdisciplinar, do qual você consiga, de uma maneira eficiente, até como a professora Deise mostrou, e eu vou mostrar um pouquinho aqui, qual é a relação do homem e o meio ambiente, e os possíveis impactos que isso possa acontecer. Pode passar. O laboratório começou esses estudos dessa interação do homem com o meio ambiente, a partir de 2014, esse foi o primeiro trabalho que nós investigamos, para ser matéria de doutorado do Vitor, onde nós fomos coletar aquele influente que é lançado no esgoto pela Sabésper, que é emissário da cidade de Santos. Esse influente, né, ele foi coletado imediatamente quando ele é produzido, ele não foi nos dutos, né, ele não foi coletado quando é lançado lá na emissária de Santos, na cidade de José Menino. Nós pegamos esse influente e demos para os animais de experimentação beber durante o período de 30 dias, fazendo com que eu corrompo uma exposição em diversas doses, que pudéssemos, então, avaliar os seus efeitos sobre esses animais de experimentação, se esse influente causaria algum dano. Pode passar. Esse influente, então, ele é coletado aqui, né, ele é produzido por todo, na verdade, ele é produzido pela cidade de Santos, né, corresponde ao esgoto que a cidade de Santos produz, ele é todo encaminhado para a Sabésper, que ela tem um polo ali no Marapé, né, ali na região do José Menino. Ela faz um pequeno pré-tratamento e faz o seu lançamento aqui no emissário da Marinha. Nós coletamos esse material, esse material foi disponibilizado pela própria Sabésper, imediatamente quando ele é produzido, né, em qualquer tratamento ou com uma cloração simples, né, ela não faz grandes tratamentos e encaminha, então, esse material pode amissário. Pode passar. Os resultados foram bastante interessantes, né, mostrando o risco desse poluente ambiental, que é esse esgoto, que ele é tratado muito primariamente, ele é lançado no meio ambiente, né, no nosso caso, nos nossos oceanos, ele é lançado ali no emissário, onde nós tivemos extensas áreas de necrose, que mostram uma citotoxicidade extensa, pode passar. No tecido renal, o mesmo cenário se confirmou, ou seja, extensas áreas de necrose em todos os grupos que foram expostos, nós expusemos esses animais em três doses, uma dose de 10%, 50% e demos ele puro, né, como se fosse uma condição extrema para avaliar os possíveis riscos. E as doses mais elevadas, de 50% e 100%, é a que apresentaram os maiores efeitos, entretanto, já a dose de 10%, que é a dose de mais baixa, ela também demonstrou resultado positivo com relação à citotoxicidade. Pode passar. Nós fizemos também algumas análises de morte celular, de apoptose, os resultados mostraram que a dose maior, aí, de 100%, ela deflagrou o processo apoptótico, a necrose foi constatada ali com a toxilina e ozina, e também nós desafiamos, né, esse material para tentar estudar indiretamente a deficiência do sistema de reparo, tanto por um agente alquilante, a 4-MQO, quanto por um agente oxidante, o peróxido de hidrogênio, e os resultados mostraram que havia uma deficiência do sistema de reparo nas doses mais elevadas. Pode passar. Muito bem. Então, esse foi o primeiro estudo que nós realmente nos motivou, realmente, a ver essa interação aqui na Baixada Santista, né, de alguns poluentes ambientais, e aí partimos com uma segunda abordagem, que são aqueles moradores que vivem nas áreas de vulnerabilidade em condições precárias de morar. Isso é conhecido aqui na Baixada Santista, ele é um parco, né, que foi regularmente ocupado pelas pessoas, chamado de México 70. trata-se de uma região ali na cidade de São Vicente, que corresponde ali à face oeste da índice de São Vicente, né, e onde vários poluentes ambientais são detectados ali naquela região do estuário, não só pelos próprios moradores que invadiram, a partir dessas palafitas, mas também das petroquímicas que são localizadas ali no complexo de Cubatão, associado ao posto de Santos, que está ali na região do estuário na face leste, mas também que inevitavelmente acaba lançando vários poluentes. Então nós vamos monitorar primeiramente, esse estudo teve como objetivo, você monitorar, fazer estudo em vivo, onde abordaremos diretamente o ser humano, e vendo as possíveis alterações, e coletando a água para ver se essa água aí do estuário da qual as pessoas estão expostas, e elas utilizam essa água, não somente para se alimentar, para beber, ou também para fazer a comida, se elas têm também um potencial aí nocivo, bem estabelecido. Pode passar. Essa então é a região, aqui que está localizando só no mapa, que é a face oeste aí da ilha de São Vicente, que é a comunidade do México 70, onde nós fizemos a abordagem. Pode passar. E aí começamos o estudo fazendo o teste do micronúcleo no caso da bucal, e fizemos o teste do cometa em sangue de fé. Os resultados mostraram que essas pessoas, esses indivíduos, eles estão com o número de evidência de células micronucleadas aumentado, e também o nível do DNA em linfócitos, também está aumentado aumentado em relação ao grupo controle. O grupo controle, ele foi feito a partir de pessoas que nem eram resistentes aqui nas quadras de Santos, para tirar completamente essa condição, se houvesse um outro poluente, especialmente um poluente atmosférico, eles foram coletados no interior de São Paulo, de pessoas com moradia digna, que oficialmente, vamos dizer assim, não estejam expostas a uma condição de risco, que possam interferir na saúde. Pode passar. Nós também, como disse para você, nós delineamos o estudo em vítulo, nós pegamos essa água, dessa região do estuário, onde as pessoas estavam expostas, expusemos a uma cultura de células, e fizemos ensaios aqui de citotoxicidade. Tentamos estabelecer uma curva dose-resposta, e realmente, nas doses mais elevadas, nas concentrações mais elevadas da água defluante, houve aí uma diminuição da viabilidade, mostrando a citotoxicidade, bem como uma interferência aqui na fase E do ciclo celular, especialmente na fase G1, que é uma fase intramitótica ali do ciclo celular. Pode passar. Pois bem, como nós delineamos esse estudo anterior, em que propusemos avaliar, então, esses moradores dessa comunidade de vulnerabilidade, do México 70, percebemos que, na realidade, a grande preocupação, ou uma preocupação adicional, ela se fez necessária. Por que um grupo de indivíduos, ele estaria tão exposto, ou exposto, ou mais exposto dos próprios adultos, que são as crianças? Isso por quê? Como se vê nessas comunidades, a quantidade de crianças é muito grande, filha desses moradores, que acabam vivendo nessa região, e essas crianças, além de toda a exposição já descrita pelos adultos, elas acabam tendo uma preocupação adicional, porque elas utilizam a árvore para a recriação, ou seja, elas têm uma exposição adicional. Então, delineamos esse estudo, esse estudo adicional, onde focamos, especialmente, as crianças que estavam ali, e coletamos material para avaliar se as crianças também estavam expostas. Então, existe uma exposição adicional, porque essas crianças, elas utilizam essa água para a recriação, e também pelo fato que, quando são organismos em desenvolvimento, essas mecanismos de defesa, especialmente relacionadas ao sistema antifárico de DNA, talvez não estão totalmente, e de metabolização, né, de genoclióticos, talvez eles não estejam tão bem estabelecidos, como nos adultos, como vem aí finalizando a literatura, por ser organismos em desenvolvimento, né, inclusive, em maturação. Pode passar. Os resultados mostraram que as crianças, assim como os adultos, eles tiveram aqui um aumento no número de células micronucleadas, mostrando aqui um efeito mutagênico nessas crianças, e conseguimos, não conseguimos estabelecer uma relação, com relações entre a frequência do micronúcleo, o tempo de residência, o consumo do peixe, que essas pessoas, elas consomem, né, vários peixes ali, elas pesquem, acabam consumindo, esses peixes ali da própria região, e também não detectamos nenhuma evidência de citotoxicidade, somente a mutagenicidade. O provando é que essas crianças, assim como os adultos, eles eram resistentes na comunidade, eles estão expostos também a uma condição de risco no que diz respeito à mutagênese. Pode passar. E, por fim, nós fizemos uma abordagem, eu acho que o Camilo aqui, o professor Camilo, ele pode, ele vai mostrar resultados mais, destrinchar melhor sobre isso, e nós fizemos uma análise, até em colaboração com o Camilo, dos peixes ali, que são consumidos pela região. Então, ficamos nessa espécie aqui, o centrófos undecimales, e fizemos aqui um ensaio ecotoxicológico, não só para ver o nível de poluição, uma vez que esse peixe, ele pode carregar os poluentes, mas também pelo consumo humano, visto que nós fizemos um questionário, e vários moradores lá, eles pestam, consomem essa espécie. Pode passar. Os resultados também, aqui, só para vocês mostram aqui, sempre a abordagem é feita aqui na Facio Neste, aqui da região da Ilha de São Vicente, que é uma das regiões mais poluídas, além da própria região do Porto de Santos, que é a Facio Neste, pode passar, onde foram coletados os peixes. E os resultados mostraram, da mesma forma, como vem se desenhando nos seres humanos, tanto nos indivíduos adultos, quanto nas crianças, um aumento aqui de todos os parâmetros, né? O número de células micronucleadas foi aumentado, a capacidade antioxidante, ela foi diminuída, os níveis de dano no DNA, eles foram aumentados, ou seja, todos aqueles resultados que nós estamos encontrando nos seres humanos, ele também se reproduziu nessa espécie de peixe, que é o roubado. Pode passar. Pode passar. Próximo. Acabou? Obrigado pela... Era isso, muito obrigado pela atenção. Agradeço mais uma vez o convite do Gustavo para participar dessa mesa. Daniel, muito bom. Acho que as apresentações só estão deixando todos mais alarmados e preocupados, né? Porque, além de tudo, roubá-lo, ele é consumido. Ontem no almoço, eu comi roubá-lo. Certo? Camilo, por favor, né? Acho que o Camilo, de uma outra área de formação, ele fez biologia, mas depois migrou para a oceanografia, né? O docente da Unifesp, do Departamento de Ciências do Mar, um dos pioneiros aqui do nosso departamento. Também tem uma linha de pesquisa que é de admirar. Ele trabalha na área da ecotoxicologia, com ênfase na poluição marinha e contaminantes emergentes. Isso envolve tanto a poluição por metais, microplásticos, as questões mais recentes, né? Que vêm sendo pesquisadas no mundo inteiro, relacionadas aos fármacos e às drogas ilícitas, né? Então, para além da indústria têxtil, para além de tudo que chega no esgoto, a gente tem toda essa outra dimensão aí para agravar esse contexto do nosso, a falta de saneamento. Camilo também tem uma produção científica muito bem reconhecida, já tem mais de 70 artigos científicos publicados, também já formou muita gente no nosso grupo, o nosso grupo é recente, então, né, mas mesmo assim o Camilo já formou mais de 16 mestres e 4 doutores. Camilo, vai ser um prazer te ouvir, e é um prazer também saber que você está quebrando essa barreira da oceanografia, né, e indo para a área da saúde pública, que para a gente, eu também sou biólogo da área marinha, então, para a gente, é uma dimensão completamente nova. Então, por favor, Camilo, pode começar. Boa tarde, Gustavo, professora Deise, Daniel, todos que nos assistem, eu queria agradecer a unidade e já passar diretamente a minha apresentação, por favor. Bom, o tema que eu queria trazer um pouquinho da experiência dos últimos anos fala sobre fármacos e drogas ilícitas no ambiente, especialmente no ambiente marinho, mas agora eu vou pegar o caminho contrário. Agora eu vou tentar mostrar como os cuidados com a nossa saúde vão interferir na saúde dos organismos aquáticos, principalmente dos marinhos. Então, eu queria mostrar um pouquinho a inter-relação de saúde humana e saúde dos oceanos, mas agora de uma visão talvez ecocêntrica, para a gente refletir um pouquinho sobre isso também. Próximo, por favor. Bom, a relação do homem com o mar, ou pelo menos da saúde humana com o mar, não é recente. esse registro do século XVIII, o médico inglês, Dr. Richard Rudd, na sua tese, ele defendia que a água do mar possui uma variedade de propriedades medicinais para doenças como escorbuto, escrópola, que era a doença do rei na época, ictia e tuberculose. Então, quer dizer, na Inglaterra do século XVIII, vários hospitais construídos à beira-mar, e aí a gente começa a ver como esse tema, pelo menos no Ocidente, no Oriente, é registro mais antigo, no Ocidente, ele começa a ser claro que com o advento, depois de outras técnicas, os tratamentos, os antibióticos, esse tipo de hospital, esse tipo de tratamento foi deixado para trás, queria mostrar como ainda é uma relação muito próxima da saúde humana com a contaminação dos ecossistemas marinhos, que é o que eu queria tratar um pouquinho agora, por favor. bom, a ideia é que os fármacos, os produtos de cuidado pessoal e até as drogas ilícitas do dia a dia, elas acabam chegando no mar, porque eu vou trazer aqui experiências da nossa região costeira, aqui de Santos, mas isso serve também para outras regiões do mundo, e esse mapa, rapidamente, mostra que são muitas as fontes de fármacos, de cosméticos e drogas nos ambientes aquáticos. É claro que o número um, lá em cima, à esquerda, é o uso pessoal, a gente pode ver no número dois, logo abaixo, os efluentes hospitalares, quer dizer, as atividades da área da saúde com seus efluentes que se misturam ao esgoto da cidade, nós temos também áreas que têm a agropecuária, a área fonte importante também, áreas com aquicultura e até cemitérios, aqui mais chegando próximo ao mar, vocês vão perceber que há um desenho de um cemitério e a decomposição do corpo humano, muitas vezes, leva com eles os fármacos, aquelas substâncias que a pessoa vinha sendo tratada, né, antes do falecimento. Então, até cemitérios são considerados de fármacos cosméticos ou drogas e listas para os alimentos aquáticos. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. Entretudo, na mão, como nós não temos a indústria farmacêutica, como nós não temos cemitérios à beira-mar, nem aquacultura, eu posso dizer para vocês que a principal via de entrada da transição no mar são os esgotos domésticos, né, e essa figura está mostrando para a gente que a esquerda é o descarte inadequado de farmecidos ou fora de uso no vaso sanitário, pias e assim por diante, isso agrava bastante o problema e no lado direito nós estamos vendo que os metabólicos, grande parte daquilo que nós consumimos não são, grande parte não é utilizada e muitos desses fármacos também são um pouco metabolizados excretados na sua forma original, ainda que os metabólicos podem também causar os seus efeitos, eu vou mostrar como a gente encontra tanto o metabólico na água do mar, isso traz para a gente uma reflexão, quer dizer, por um lado então precisamos pensar melhor o descarte dos nossos macos fora de uso, vencidos ou fora de uso e por um lado precisamos cobrar também melhores sistemas de tratamento de esgoto para que eles possam retirar pelo menos parte dessas substâncias porque inevitavelmente os efluentes domésticos são as principais fontes dessas substâncias para onde a gente pode passar o próximo só para mostrar para vocês como isso é pouco estudado na América do Sul então somente Argentina e Chile apresentam estudos publicados sobre a presença dessas substâncias e os efeitos que elas podem causar a Colômbia tem poucos estudos sobre química ambiental só mostrando a presença e aqui em São Paulo a CETESB que é a agência ambiental monitora uma única substância que é um anti-inflamatório um glucocorticoide em águas superficiais e isso começou no ano passado então por isso a gente chama essas substâncias de contaminantes emergentes porque eles não fazem parte da legislação e eles também não fazem parte dos programas de monitoramento ambiental aqui a gente está vendo gráficos com o número de estudos que de alguma forma abordaram essas substâncias então são 10 estudos com esgoto 16 estudos com água tratada e 14 estudos com água superficial isso no levantamento de 2017 no Brasil além dos contaminantes serem isentos de legislação também os estudos abordam tanto a presença como o efeito dessas substâncias no ambiente aquático próximo por favor quais são as préquisas prioritárias a gente pode dizer que são os antimicrobianos então esses também sejam os mais estudados em função da possibilidade da produção de bactérias super resistentes que depois viriam a contaminar pessoas teriam dificuldades no tratamento com os antibióticos convencionais os hormônios sintéticos por serem desreguladores endócrinos e os anti-inflamatórios também por possuírem em organismos aquáticos também propriedades de desreguladores endócrinos então essas talvez esses três grupos sejam os mais estudados ou as moléculas prioritárias ainda que no Brasil nenhuma delas faz parte da ação na Europa e nos Estados Unidos os antimicrobianos e os hormônios já são considerados contaminantes que precisam ser monitorados e já há legislação para eles próximo por favor nós fizemos nós fizemos um estudo então na Bahia de Santos esse trabalho foi publicado em 2016 encontramos na água encontramos ibuprofeno cafeína e cocaína essas foram as substâncias em maiores quantidades e chamou a atenção a concentração de cocaína ser muito próxima à concentração de cafeína não conseguem enxergar mas a gente tem ali 648 nanogramas de cafeína e 537 de cocaína encontramos também valzarparacetamol que é o acetaminofeno losaratam e diclofenar esse foi o primeiro estudo primeiro estudo também no Brasil e no hemisfério sul sobre fármacos na água do mar e daí pra frente nós começamos então a aprofundar do ponto de vista ecotoxicológico a pergunta era quer dizer se essas substâncias estão na água existe perigo para os organismos aquáticos próximo por favor e aí começamos a trabalhar com o diclofenaco o diclofenaco então foi com o diclofenaco foi elaborado um estudo em três fases na fase 1 nós voltamos e coletamos de novo meio da baía de santos e encontramos novamente o diclofenaco ali essa era a fase 0 na fase 1 nós trabalhamos com ensaios padronizados pela BNT ensaios que avaliavam o efeito do diclofenaco na reprodução do mexilhão marinho que é o perna-perna e no tier 2 na fase 2 nós estudamos biomarcadores principalmente de citogenotoxicidade esse estudo mostrou pode passar o próximo por favor que o diclofenaco tinha o mesmo mecanismo de ação nesses mexilhões quer dizer esses organismos tão diferentes dos mamíferos tão diferentes dos seres humanos entretanto o mecanismo de inibição da ciclooxigenase que é o que se espera do diclofenaco ele também acontece em mexilhões então aqui a gente está vendo a cox sendo reduzida nas brânquias e isso gerando lipoperoxidação ali no LPO à direita e isso gerando também diminuição da estabilidade da membrana analisou somal que é um estudo de citotoxicidade e a gente entendeu que isso se dava porque uma vez que a coxia havia acúmulo do ácido aracidônico do peróxido de hidrogênio e o mesmo mecanismo descrito para roedores acontecia também em mexilhões marinhos esse estudo mostrou para a gente que apesar de serem organismos muito diferentes havia sim a possibilidade de efeitos então em organismos aquáticos e muitas vezes parecidos aqueles esperados para mamíferos e aqueles esperados para humanos pode passar o próximo por favor começamos a trabalhar também com estimulantes do sistema nervoso e começamos a trabalhar com a floxetina em paralelo com a cocaína eu vou mostrar primeiro os dados de floxetina encontramos floxetina na Bahia de Santos e encontramos também no próximo slide os efeitos da floxetina de novo nesse mexilhão marinho que é o nosso modelo ecotoxicológico o próximo slide por favor a gente vai ver que a floxetina foi capaz de inibir a atividade da cetilcolinesterase à esquerda e a gente vai ver também que a floxetina foi capaz também de diminuir a estabilidade da membrana lisossomal e esse efeito já era descrito na literatura o lisossomotropismo em função da floxetina assim uma base fraca ela tem uma grande afinidade com os lisossomos isso faz com que ela se acumule ali e depois ela gera então uma perturbação dessa organela fazendo que haja um extravasamento ali das enzimas do lisossomo isso causa um dano celular importante uma perturbação celular importante ela é descrita na literatura e a gente encontrou também esse mesmo tipo de efeitos em mexilhões marinhos pode passar o próximo por favor mas é claro que a molécula que nos chamou mais atenção foi a cocaína e como o estudo de 2016 havia sido feito no carnaval numa quarta pera de cinza nós então tentamos entender se essa era uma substância que permanecia presente durante todo o ano ou se era só em função do uso recreativo naquele feriado passamos um ano monitorando a Baía de Santos e infelizmente durante todo o ano a cocaína foi encontrada e não só a cocaína como também o seu metabólito a benzoiulegonina que é o metabólito que sai na urina do usuário e havia padrões ali então nós vimos que no verão e outono encontrávamos mais o metabólito e na primavera e no inverno encontrávamos mais a cocaína próximo slide por favor e claro não só no meio da Baía de Santos mas nós também expandimos a nossa área de estudo e aqui vocês estão vendo toda a Baía de Santos na imagem de cima é a cocaína em vermelho ou rosa o tamanho dos círculos fala da concentração é claro que há mais ali no meio da Baía na saída do emissário submarino esse cano então essa linha é o emissário submarino mas queria que vocês percebessem também que principalmente embaixo que é o gráfico da benzoíulegonina nós encontramos ali à esquerda na saída do História de São Vicente ponto 9 nas praias também ponto 11 ponto 12 até ponto 14 contra a praia nós encontramos também a benzoíulega na água e o próximo slide para mostrar a cocaína no sedimento então tem uma substância que se acumula na areia se acumula no sedimento pode encontrar até concentrações maiores isso em toda a Baía de São Vicente só na área de influência do emissário submarino que foi onde nós conhecemos a história em 2016 pode passar o próximo e claro da mesma forma nos perguntamos e a cocaína é tóxica para organismos marinhos então com a ajuda com a colaboração do professor Daniel Araque começamos a trabalhar com o CRAC fizemos exposição de organismos marinhos a CRAC esse é o primeiro estudo é um baseline não havia estudos dessa natureza no mundo e percebemos aqui nos gráficos à direita que o CRAC tinha sim a capacidade de inibir a taxa de fertilização de espermatozoides de mexilhão marinho e no gráfico de baixo também inibia o desenvolvimento embrolarval normal quer dizer aqueles espermatozoides que fecundavam os óvulos os embriões tinham um desenvolvimento anômalo ou retardado após a exposição ao CRAC próximo por favor da mesma forma biomarcadores de citogenotoxidade como danos em DNA na glândula digestiva mostraram aqui essa possibilidade a gente está vendo no gráfico da direita é o DNA strand break esse ensaio e à esquerda e à direita nós temos de novo a estabilidade da membrana disossomal também diminuída a partir da concentração de 5 microgramas litro essa concentração já foi encontrada em ambientes aquáticos não aqui na nossa região mas outros estudos já encontraram 5 microgramas de cocaína na água então isso mostrou que havia de fato efeitos ou ao perigo da exposição dessas substâncias a organismos marinhos pode passar o próximo trabalhamos também com cocaína aí compramos cocaína na sigma e fizemos também a mesma bateria de biomarcadores tivemos efeitos muito parecidos com aqueles que eu mostrei agora com o crack trabalhamos também com neurotransmissores e principalmente a serotonina aqui à nossa direita após 168 horas uma semana de exposição a gente pode ver um aumento tempo e dose dependente da serotonina em mexilhões e a serotonina tem um papel importante na reprodução desses animais então na maturação das gônadas depois na desova e assim por diante a gente pode imaginar uma desregulação endócrina em função da exposição a cocaína próximo slide claro que isso não é um problema só do Brasil aqui um trabalho mais recente é uma revisão bibliográfica mostra as concentrações mais altas das drogas ilícitas ao redor do mundo esse nosso trabalho mas aqui em vermelho nós temos cocaína e benzoíl e legonina e o Brasil de fato as duas conceitos mais altas em rios ali na Amazônia em mar também aqui na Bahia de Santos mas fora isso há estudos de concentrações também altas nos Estados Unidos no norte da Europa além de opiose além de drogas sintéticas afetaminas e assim por diante então quer dizer isso é um problema mundial aqui no Brasil um pouco agravado pela falta de tratamento de esgoto doméstico tratamento secundário por exemplo seria capaz de retirar essas drogas do efluente bom e concluindo o que até agora temos aprendido é que a descarga de efluentes domésticos contaminados com drogas com fármacos cosméticos e drogas asilistas é uma ambiental então quer dizer o ambiente marinho de fato as substâncias ali permanecem os organismos marinhos tantos que nós habitamos como os demais organismos são contaminados e eles sofrem também e isso demanda monitoramento demanda informação isso demanda também futura regulação das finanças na legislação ambiental pertinente além de medidas também de educação relação ao descarte adequado de fármacos de cosméticos e assim por diante então era isso que eu queria passar rapidamente pelo adiantado do horário eu agradeço a atenção de todo Gustavo é contigo muito obrigado Camilo excelente palestra excelentes trabalhos acho que foi muito interessante ver que a gente tem uma complexidade inicia no nosso sistema socioeconômico ou seja no nosso consumo de roupa no nosso falta de tratamento de esgoto no nosso consumo descarte de remédio tem coisas que isso se agrava ou ganha uma nova dimensão acho que hoje porque o Brasil discute como é que a gente vai tratar o esgoto daqui pra frente se vai privatizar se não vai privatizar e isso vai tomando uma nova dimensão eu ia fazer uma pergunta que também acabou vindo uma pergunta da nossa plateia é por que se a gente já está a gente monitora o meio ambiente já percebe que está chegando no meio ambiente vocês veem que tanto na biodiversidade quanto nosso sistema experimental os ratos já respondem mesmo em concentrações baixas eu reparei já estão respondendo com efeitos que podem ser mutagênicos ou cancerígenos e foram até mais além no trabalho do Daniel que já mostra esse efeito na população humana já na fase inicial da vida que são as crianças logo o porquê o que é esse empensilho da gente melhorar o nosso sistema de saneamento básico e dessa conscientização para uma melhora no sistema de saneamento básico a gente já tem inúmeras evidências que isso é um agravante na nossa sociedade então eu pediria quem fiquem à vontade quem quiser responder por favor fazer o comentário fique à vontade bom evidentemente se tem o conhecimento de que esses compostos são deletérios da saúde mas nós temos dois problemas primeiro não no caso da cocaína mas no caso do escorante por exemplo assim como do esfraguefuga como não utilizá-lo eles precisam ser utilizados tanto na indústria da vida como na nas labouras porque senão não se produz alimentos de dados suficientes para toda a população ora o que a ciência tem que fazer é buscar formas de reduzir os efeitos sóxicos dentro dos compostos utilizados que são necessários para eles cuidados por exemplo o que eu disse que a gente tem que fazer é usar fundos endofíticos que se estabilizem esses escorantes antes de eles descartados no risco então eu acho que é o da ciência da biotecnologia buscar essa forma de reduzir o impacto desses contaminantes por outro lado falta no nosso país não é que hoje isso vem aqui sendo há muitos anos vontade política para resolver esse problema mas não vou acreditar na parte política evidentemente falta vontade política para resolver esse problema alguém Camilo Daniel gostariam de favor eu queria só acrescentar no caso dos fármacos o papel o nosso papel né quer dizer o problema muito com o descarte inadequado então sabe que as estações de tratamento de esgoto não estão preparadas e a gente sabe também que a maioria das pessoas tem até um interessante na nossa no nosso campus da Débora Mendon nossa colega que mostrou a percepção de professores e alunos tanto do ISS como sobre o descarte de fármacos e menos da metade dos professores e dos alunos sabia do problema e dava o descarte adequado então imagina isso na nossa comunidade acadêmica imagina como é a sociedade em geral né então se por um lado o tratamento de efluente precisa melhorar muito no nosso país por outro também a conscientização ambiental precisa evoluir bastante que é algo muito cotidiano e que as pessoas não atendam Gustavo eu vou nessa fala da Deide eu achei duas coisas primeiro a falta de contato de política né que é até vergonhoso no ano de 2020 a gente vê determinadas pessoas vivendo daquela maneira como no México você tem também condições precárias de moradia descartam seu esgoto e são aí ignoradas pelo poder público então essa é uma questão que precisa ser encarada pelo nosso país de realmente promover aí o seu momento básico para as pessoas água potável e a outra é a estação de tratamento implantar sistemas de neutralização desses compostos como existe na Europa por exemplo e não dizer que o esgoto é tratado o esgoto ele é minimamente tratado ele é subentido até onde você é um processo de cloração apenas ele não é tratado então como a Deide mostrou ali quando você adiciona o hipoclorito você pode juntamente ali com aqueles os dejetos né eles podem produzir espécies até mais vitagênicas mais nocivas da saúde do que o próprio e é isso que acontece e é uma falta no meio ambiente então a gente tem que encarar de frente com a verdade né promover o saneamento básico e a vida digna para as pessoas e fazer um tratamento correto com o efeito nos outros famílios neutralizando esses compostos é uma acho que uma questão muito interessante que todos estão colocando aqui parte das perguntas acho que vocês estão respondendo já nas falas de vocês né com essa questão de métodos mais eficientes de tratamento né e também procurar substâncias alternativas né então avanço nessa parte nessa área da tecnologia uma questão que acho que fica também patente é que a gente precisa abordar esse assunto de maneira integrada né um dos participantes coloca aqui essa o a gente abordar isso igual vocês como grupo de pesquisa já iniciaram né a questão ambiental a questão de saúde pública a parte experimental com ratos a questão agora e além de políticas públicas porque todo fármaco vamos supor que é liberado para consumo ele passa por uma série de testes né a gente está vendo agora com a questão da vacina da covid né todas as fases está toda a população aprendendo agora as fases que tem que ser vencidas para se liberar na população e as etapas equivalentes tem com os fármacos entretanto na hora do descarte não né o descarte ele é feito o princípio ativo continua lá e aí volta para nós né de uma maneira às vezes até numa concentração como eu vi na apresentação de vocês maior né então a gente se compromete tanto como sociedade e ciência nessa primeira etapa né no combate às drogas na questão de da legalização do uso de fármacos mas a gente esquece ou seja parte do princípio que uma vez descartado está resolvido né a diluição infinita dos rios e oceanos né uma pergunta que surge muito interessante aqui também e acho que a Deise vai nos ajudar a responder é se a questão dos corantes né naturais ou seja sem seus corantes sintéticos se eles de fato já resolvem parte desse problema né então ou já tem estudo ou a gente teria que fazer um estudo com duplo controle né o controle sem corante corante sintético corante natural né como é que você vê essa questão Deise como a gente poderia abordar o estado eu não sei entender sua pergunta mas a questão dos corantes naturais já tem muitos estudos realizados né com vários corantes o problema da indústria é que a diversidade de recursos naturais proporcionam é muito pequena comparado aos corantes esse é um argumento que o estado tem que evidentemente os corantes naturais seriam e aí tem estudos mostrando as atividades de antioxidantes como por exemplo a ancianina que tem mistura de casca de vigela ela tem que minimizam também de compostos que nós já conhecemos são reconhecidamente muito tardinho mas o custo de produção né é por isso que eu digo que cabe a nós né cabe a ciência buscar caminho definir esse custo para identificar novos compostos que proporciona a indústria essa diversidade de utilização né eu não sei se era isso se foi bem essa pergunta que você fez mas sim evidentemente os corantes naturais que também nós não podemos falar que tudo porque a natural não tem visto isso não é verdade né existem várias substâncias extraídas de plantas que hoje nós conhecemos potencial bucagênico então evidentemente eles precisariam todos os anos colocados no lado perfeito Deise era isso mesmo acho que contemplou a pergunta aqui que foi feita para nós uma questão também que é levantada eu acho que isso vem muito forte aqui na Baixada Santista né porque Santos tem uma das maiores desigualdades sociais do Brasil né numa faixa de uma extensão geográfica muito pequenininha que é de 10 quilômetros né a gente sai de uma classe que tem um alto poder aquisitivo que vive na frente da praia para uma classe que vive nas palafitas para a beira do estuário o Daniel nos mostra que talvez a exposição aos ao descarte né a falta de saneamento então a questão de você estar mais exposto aos efeitos carcinogênicos depende do extrato social ou seja não é porque está caindo no estuário que está todos nós expostos da mesma forma porque né eu entendi dessa forma né Daniel então o que complica ainda mais quer dizer a desigualdade de renda causa uma desigualdade de acesso à saúde que nós já comentamos e estamos vendo agora mas ainda aumenta o grau de exposição né ao meio ambiente né eu só queria saber de você se esse meu raciocínio né vendo a sua palestra faz sentido com certeza Gustavo né a região aqui da Baixada Santista ela é reconhecida como uma região altamente industrializada né a cidade vizinha aqui o que faz que faz parte do complexo da Baixada Santista Cubatão ela foi reconhecida aí durante muitos anos como a cidade mais polida do Brasil né em virtude das petroquímicas ali que se instalaram ali no pé da Serra do Mar mas como você bem disse esse acesso à poluição ele é diretamente proporcional a precariedade e a vulnerabilidade das pessoas né por mais que nós estejamos expostos aqui todos aqui na região da Baixada Santista essas comunidades digamos assim elas estão muito mais infinitamente mais expostas e portanto mais vulneráveis a organização dos cancerígenes que são dissolvidos aí nos rios nos estuários e no próprio sedimento né no próprio solo né em que a Baixada Santista também é reconhecida como uma área que está contaminada em grande parte da sua região mas obviamente se você tiver moradia digna oferta de água potável e saneamento básico isso mitigará muito os efeitos da poluição em relação a essas populações vulneráveis que vivem aí nas palapitas nas favelas né aqui na Baixada Santista existem várias comunidades instaladas com certeza essas populações digamos assim elas estão muito mais expostas e portanto tem os efeitos diretos né dos agentes matagênicos dos cancerígenos eu queria também se o Camilo puder tem mais três minutinhos aqui pra nossa sessão então Camilo eu vou tentar ser breve na minha pergunta e se você puder ser breve na resposta acho que a gente fecha aqui a nossa sessão Camilo o que eu percebo é que a gente tem uma a complexidade ela vai do nosso sistema de tratamento de esgoto que não é totalmente adequado pra retirar essas substâncias aí a gente vocês mostraram né tanto a Deise quanto você Camilo mostrou mais claramente que eles estão presentes nos rios e nas costas ou seja em concentrações já tóxicas então o monitoramento de determinada substância faz se necessário pra gente ver se o saneamento tá funcionando e o Daniel nos mostra que além do monitoramento na água costeira que a SATEB já faz né você mencionou com uma substância a gente precisaria implementar um monitoramento na população né não sei se isso é uma prática né mas se a gente não fecha todo o link né a gente não consegue ver a efetividade das intervenções de políticas públicas né se você pudesse comentar rapidinho daí a gente termina bom eu acho que eu acho que sim Gustavo é um problema complexo porque envolve o estilo de vida né então falando um pouquinho das que eu trabalho bom as drogas né o que dizer sobre elas é um problema de polícia e é um problema de saúde pública acho que acabou falhando né pra mim o Camilo travou aqui pode ser confere infelizmente acho que o Camilo travou não estamos conseguindo ouvir Camilo voltou voltou então tá bom desculpem só pra concluir é uma questão que precisa ser trabalhada a título de fiscalização é o mesmo né então desde da versão criminal do uso de drogas né a gente viu outro dia toneladas de cocaína sendo apreendidas aqui no Porto de Santos por outro lado tem a física também do descarte inadequado então quer dizer precisa ver se as farmácias estão recebendo os medicamentos que destinam estão dando para eles e assim por diante e na outra ponta fica o tratamento de esgoto que precisa melhorar né quer dizer pelo menos um tratamento secundário que é algo bastante possível atualmente a maioria dessas substâncias já seriam muito reduzidas antes de acabar com o mar ou com os rios né isso não é um problema só do litoral isso é um problema do interior também então eu acho que essas substâncias merecem esse tipo de atenção da fiscalização do monitoramento e do tratamento né além da conscientização que são várias vertentes para serem atacadas simultaneamente bom pessoal agradeço muito a participação de vocês foi acho que foi muito bom ver a apresentação como elas se complementam né a linha de pesquisa que cada um construiu e como elas conversam a gente teve muitos participantes passou pelo que fui informado aqui de 800 pessoas acompanhando a palestra de vocês então eu acho que esse formato também mostra a nossa capacidade de transmitir né a nossa ciência para nossos estudos né para as outras pessoas então agora terminamos aqui se encerra a nossa sessão e eu agradeço também nossa intérprete ali que trabalhou durante todo o momento e toda a equipe da organização do congresso que está por detrás aqui fazendo funcionar essa plataforma tá bom muito obrigado a todos muito obrigado a quem acompanhou também mandou as perguntas acho que tendo contato dos palestrantes podem entrar em contato com eles um abraço a todos seguimos para a próxima palestra muito obrigado Deise, Daniel, Camilo tchau, tchau obrigado Gustavo tchau Deise obrigado tchau 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 Eu cuidei Você também